Senhor presidente, nesse momento eu gostaria de registrar que o diretório regional eleito recentemente no congresso estadual do PCdoB do Amazonas, ontem aclamou, elegeu-me como presidente do diretório estadual. Quero dizer que sei do tamanho do desafio que eu tenho pela frente, mas assim como a deputada João Moraes que preside o PCdoB no estado de Minas Gerais, eu também farei um grande esforço para conduzir os destinos do PCdoB na luta a favor da democracia da melhor forma possível. E o nosso desafio é muito grande, porque estaremos conduzindo partidos grandes e importantes no Amazonas, temos um grande partido com mais de 20 mil filiados em todo o estado do Amazonas, senhor presidente, e deveremos conduzir todo o conjunto partidário nessa sucessão 2010, que é importante para o Brasil, mas sem dúvida nenhuma, muito importante para o Amazonas, para os trabalhadores e aos aposentados, quero dar meu abraço e dizer que vale sempre a pena lutar e é assim que a gente conquista as vitórias. Obrigada.